arrombada não tem que ir ainda aí vai me comer calma 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 bragança calma calma o bagulho tá pra cá velho achei aqui era era que elas são aqui no jogo são são nosso horário jogo são duas e 33 da tarde velho vamos lá como é que vai sair da água aqui velho e mano o bicho vindo moleque oi caralho o bagulho pivô muito bom rápido mano tá porra bichão sai pela canção olha ele matei nossa muito foda é um tiraço só mas caralho não dá pra rastar demais a data tem não 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 já que ele matou filha da puta nossa não acredito que eu perdi a pele velho mas é que eu acolhido me encheu ai ele nasceu de novo cê tá de sacanagem ele nasceu de novo mano ó o diabo vai cê tá cuidando as peles não ele respondeu de novo eu tô vendo ué vem engraçado vem vem filho da puta vem vem que vai tomar um balão vem ó o senhor me comeu de novo caralho velho jacaré jacaré do sol velho vem vem que eu tô preparado filhão vem que eu tô preparado um monte de jacaré pra cima bicho e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai que é mexer filha da puta mano calma aí calma aí calma aí eu vou limpar minha arma eu vou limpar minha arma eu vou limpar minha arma você quer me quatro cinco cinco peguei 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 até que enfim vem aí tá vindo amiguinho dele velho fodeu vou morrer de novo nossa caralho vou torcer pra que esteja aqui não, o cavalo me deixou na água me fodeu morri de novo, cara morri de novo esse cavalo, filha da puta, me jogou na água filha da puta, mano ele é rápido? nossa senhora, mano, não é que ele é rápido ele dura, velho vem pro pai ai, tá morto já? vem, vem, vem mano, deve vir outro jacaré aqui me atacar, mano ui, ui, ui que susto, que isso, velho ah, me matou de novo mano, eu sou fodido, eles vêm devagarinho, velho vai, vai alcatele de jacaré é, velho crocoteia, que porra essa crocoteia vem, desgraça você tem que parte, eu quero ver você, velho tô lá no meio, velho eu quero tirar ele da água, velho só que o bicho vem me atrapalha ah, toma ai, ai, ai o bicho, guarda guarda a corda, filho da puta vai ter uma ansiedade matei matei, matei e agora pro cavalo vim, e agora? é agora que o cavalo te mostra que ele é um traíra arrombado mano, tá vindo um monte de jacaré, velho tô fodido, tô ilhado, mano meu Deus você tem 60 mil, comprou um TP esse seu acampamento ai, caralho, tá ai mano tá achando que eu não tenho? vamos, 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 eu consegui velho jacaré do sol lendário, boa jacaré do sol lendário, mano consegui galera, consegui consegui o jacaré do sol lendário, mano vamo lá agora vamo lá vamo lá beleza Gus, consegui uma pele do jacaré do sol aqui filhão vamo vender pra ele quanto que dá aqui a pele do jacaré o dente tá dando 3 e 20 e o couro do jacaré tá dando 33 dólares o que é bem pouquinho pra uma pele lendária de bicho em comparação aos outros e vamos aqui ver o traje e ver como é que é é legal mano não vou conseguir comprar, mas só vou mostrar aqui mesmo foda-se cadê sapassol ah cara, legal mano, eu gostei velho achei legal mano é raro né, então vai raro, tá valendo mas tá aqui velho fechou? demorou, vamo mostrar ele aí, demorou pra caralho vamo achar esse bicho aqui mano valeu todo mundo aí foda-se